Bom, Salete, agora para terminar então essa aula, pode ficar aí, eu não preciso aparecer não. Eu quero que você faça, levanta todos os sóis, os sóis que tem no TDAI. Quantos sóis tem no TDAI? Três. Três. Tá certo lá, tem três sóis? Três sóis, três notas só, acho que é melhor. Três notas só, mas pode falar três sóis, né? Três notas só fica melhor. Três não existe no português, isso aí não dá. Não, três sóis, tá? Então, você vai fazendo aí, e eu vou mostrando aqui, só para a tecla, para a câmera pegar, o que você está fazendo. Então você levantou isso, a série levantou isso. Três sóis, certo. Os três sóis, né? Eu vou cantar o sol grave, é mais ou menos... Sol, vamos ver? Sol, vamos ver se é esse sol do sol. Sol, sol, vai baixo. Sol, esse sol que eu estou cantando é o mais grave, é onde ele está aí? O mais grave está aqui. Isso, esse é o sol, com o sol. Olha o sol do meio. Sol, que sol, filhinho. Ai, não tem essa voz, filhinho. Também não tem essa voz. Solete, você presta atenção no som que eu estou falando. E na aula que eu estou te dando. Tem gente que tem, né? Tem gente que tem essa voz, mas acho que cansa um pouco, tanto grave. Como que nós é o tempo que eu não vou até ter. É terrível, não é o tempo que eu não vou até ter. Então, só a minha voz é aqui no meio, é o sol do meio, tá? Minha voz, quando eu falo, quando eu estou falando, eu estou nessa região do meio. Vou cantar uma dos três. Um dos três. A nota que eu cantar, você vai abaixar, tá bom? Certo. Posso começar? Lá? Lá? Não, não é lá, é sol. Você fez lá? Não, mas sempre eu tenho que falar, então, pá, ti, co, co, opa. Tanto faz. Tem que falar alguma coisa. A gente tem que falar som. A gente tem que falar som. Não, não, não vou falar a nota, vou falar o som. Certo. Não vou falar o nome da nota, tá? A. Foi essa aí, foi a mais? Aguda. Mais aguda, isso. Volta ela para o lugar. Isso. Agora? Isso, abaixou mais grátis, tá certinho? Volta para o lugar. Agora eu vou, outro exercício, isso dois. Nós já fizemos esse exercício. E na hora das duas notas é que fica mais difícil, né? Com três fica mais difícil ainda. Nós vamos chegar lá. Temos pressa? Não temos. Então agora eu vou pipocar, uma para a outra, hein? Tá filmando essa lente, sabe? Essa é a parte ruim. Não, tá ótimo, ó. Parei. Isso, no lugar, no lugar. Volta. Pode ser mais rápido um pouquinho? É. Isso. Isso. Bom, não errou nenhuma, tá ótimo. Agora, além dos sóis, você vai levantar o sol e o lá. Levanta o lá também. Valeu. Isso. Agora vai ficar mais difícil. Ai, ficou, gente. Por quê? Sol, lá. No grado. Sol, lá. No meio. Sol, lá. No meio. E no fininho? Sol, lá. Ok? Vamos conferir para ver se eu estou afinado? Só para a gente ver o sol do piano, ó. Do grado. Certinho. No meio. Sol. E no fininho. Tá claro? Tá? Agora eu vou subir e vou descer. Agora complica. É. Agora complica porque eu vou complicar um pouquinho. Eu vou subir e vou descer. Aonde eu parar, você vai abaixar uma das seis teclas. Ou o sol ou o lá da região grave, ou o sol ou o lá da região média, ou o sol e o lá da região aguda. Tá claro? Valendo. Eu acho que é essa aqui. Muito bem. Sol ou o lá da região? Sol ou o lá da região? Tá? Você levantou o sol ou o lá da região? Certinho. Volta para o lugar. Agora eu vou fazer um desenho diferente com a voz. Eu só fiz isso aqui, ó. Um desenho com a mão seria. Como se o pedente descesse assim, né? Virado assim. Aliás, o grave para baixo, né? Assim. Mas não dá para você tocar o piano assim, né? Não dá para você tocar, né? Porque na verdade deveria ser assim, porque o agudo sobe, né? E o grave desce. A ideia que a gente tem é essa, né? Mas o piano não está nessa forma. O piano está na forma horizontal. Porque ninguém vai ficar tocando piano. Imagina você ficar tocando piano assim, né? Mas aí não dá, tá? Então você tem que estar atento. Quando você está virado olhando de lá, o grave não está desse lado. O grave está desse lado. Mas se eu estou mostrando o T-Bem para lá, para a câmera, o grave está do lado de cá, né? O seu grave está desse lado. Mas aqui quando eu estou mostrando para a câmera, o grave está do lado de cá. Está claro? Valeu. Mais uma vez. Um pouquinho mais rápido, tá? Olha, agora eu vou fazer. O que eu fiz? Você fez... Quantas vezes o sol? Duas. E uma vez o lado? É isso. Então qual o desenho que eu fiz? Entendeu como? Agora você vai... Calma. E na volta? Na volta foi o quê? O contrário. O que foi o contrário? O sol arrolar duas vezes e o sol. Isso. Muito bom. Agora eu quero ver se é tal. Agora eu quero ver. Olha lá. Entendeu? Parei. Aqui no meio. Agora o covo não sei. Não sei. Cheguei a ver se... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O sol arrolar. O lá. A baixa que você acha que é? Essa aqui. Exatamente. Porque eu não cheguei para o sol. Certo. Eu fiz... Não sei. Parei no lá. Então, o que eu fiz? No piano, se eu fizesse, seria como? Um agudinho. Ó. Parei no lá. Duas vezes no lá. Parei no lá. Da outra vez que a gente fez o exercício, você errou esse. Agora você acertou. Eu lembro. Eu lembro. Tá bom? Então, vou lá. Mais uma vez. Pode ser? Pode. Volta a pega para o lugar. Isso. Nós já estamos nos minutos finais. Então, o seu score agora está bom hoje. Você não errou nenhuma até agora. É. Eu não vou errar. É assim. Então, não vai errar. Não fala assim. Experimenta primeiro. Você erra depois, a gente vê como é que fica. Mas não fala que vai errar. Virou a música, tá vendo? Na região que eu estou. No meio. Não. Mas qual nota aguda? Sol ou lá? Lá. Não. Não. Eu não cheguei no lá. Fiz no sol, sol. Sol, sol. Eu não fui no lá. Eu vi no grau. Não cheguei no lá. Então, você teria que abaixar o? Do sol. Do sol. Então, vamos mais uma dessas para você acertar. Também não podia acertar tudo, né? Tinha que errar. Tinha que errar. Tá bom? Mas vamos ver se você acerta. Mais uma vez. Entendeu como é que é? Então, tem que ficar atenta no som. É mais atenção se tem qualquer coisa. O som do som. O som do som. O som do som. É. O som do som. Então, desce. Na-na-ra. 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 Entendeu como é? Sempre termina onde chega. É. Ou não. Nesse caso. Nesse caso. Nesse caso, sim. Nesse caso, quando está descendo, né? Quando está subindo, termina no lá. Na-na-ra. Você termina no lá. Na-na-ra. Na-na-ra. Termina sempre no lá. Olha. Na-na-ra. 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 Na-na-na. Esse cachorro também quase está fazendo lá. Lá sol. Na-na-na-ra. Fum, fum. Fum, fum, fum. Fum, fum. Fum, fum. É verdade. Fum fala qualquer coisa. Aqui, olha. Sol. Lá não. Sol. Lá. Fum. Fum. Tá bom, tá bom. Tem que ir na aula assim com o cachorro fazendo exercício, né? Tá bom. É bom. Olha. Na-na-ra. 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 Na-na. aí você terminou no sol aqui no grave não 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 cheguei no sol meio acerto e meio lixo muito bem, querido parabéns tá caminhando, tá? vai lá a gente chegou ó o cachorro ele bate três também ele quis fazer parte da aula vou, 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 vou lá